É MUITO AQUIPA! DEME MUSIC PRODUÇÕES! Será? DEME MUSIC PRODUÇÕES! Eu vou pra roça com a mulher e os fios Eu vou morar lá no baió do rio Eu vou pra roça com a mulher e os fios Eu vou morar lá no baió do rio Pois lá na roça é bem pior Até as mulheres gostar de não ver só Pois lá na roça é bem pior Até as mulheres gostar de não ver só Eu vou pra rosa com a mulher e os fios Eu vou morar lá no maior domingo Eu vou pra rosa com a mulher e os fios Eu vou morar lá no maior domingo Oi, na cidade é um berreiro A gente só bebe se tem dinheiro Oi, na cidade é um berreiro A gente só bebe se tem dinheiro Eu vou pra rosa com a mulher e os fios Eu vou morar lá no maior domingo Eu vou pra rosa com a mulher e os fios Eu vou morar lá no maior domingo Eu vou pra rosa com a mulher e os fios Eu vou morar lá no maior domingo Eu vou pra rosa com a mulher e os fios Eu vou morar lá no maior domingo Eu vou pra rosa com a mulher e os fios Eu vou pra rosa com a mulher e os fios Legenda Adriana Zanotto